Olá, meu nome é Camila, eu sou educadora há 21 anos, sou coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo e tenho especialização em linguagem de estúdio de aprendizagens e docência do ensino superior e atualmente eu sou pós-graduanda em educação em direitos humanos na UFABC. Eu fui convidada pelo clã da Negritude para falar sobre o tema Ubuntu, o modo clã de viver. O que significa a palavra Ubuntu? A palavra Ubuntu é uma filosofia africana que significa eu sou porque nós somos. Então é uma filosofia que prega a cooperação, a solidariedade, a generosidade e o respeito buscando o bem-estar de todas as pessoas. Esse tema é um tabu, né? Porque eu vou falar da minha experiência, a experiência que eu tive. Eu conheci o clã esse ano, ano de 2021, um momento que eu estava passando por muitos desafios referentes ao racismo. Eu passei por o racismo institucional no meu ambiente de trabalho, o que me pediu que eu trabalhasse e foi uma situação muito triste para mim, porque foi quando eu percebi que as várias faces do racismo, né? O que eu passei na minha infância era diferente do racismo que eu passei na minha adolescência, que é diferente do racismo que eu passo na minha vida adulta. E que o racismo, ele é estrutural. Então ele faz parte da sociedade, a sociedade, ela é racista, ela tem uma estrutura racista e que impede, nos impede de estar em alguns ambientes que nós não somos desejados. E o que que isso faz, né? O que que isso fez comigo? Fez eu acessar uma dor ancestral. E doeu muito, eu fiquei muito mal, fiquei sem chão, né? E quando a gente está num lugar, assim, no país, onde nós temos os governantes que com narrativas de que o racismo não existe e com narrativas de que a dor do outro é mimimi, a gente fica com medo até mesmo de procurar um profissional da saúde pra gente poder se tratar. Eu tive muita sorte porque eu tive problemas relacionados à depressão, fiquei muito triste, com ansiedade, com depressão. E eu procurei um tratamento psicológico com terapeutas negros, porque eu estava com muito medo de falar sobre a minha dor com pessoas. Eu não sabia quem que era o profissional que ia me atender. E isso me ajudou muito. E foi nesse momento que eu conheci o CLAM, que é um espaço, né? Que é uma ONG e é um espaço de acolhimento, né? E eu fui muito bem acolhida pelo CLAM. Então, nas reuniões, eu conheci muitas pessoas com a mesma dor que eu tinha em outros aspectos, assim, né? Essas reuniões, esses encontros, fez parte do meu processo de cura, do meu processo terapêutico. Hoje, eu já estou trabalhando, né? Voltei a trabalhar. Eu consigo me sentir acolhida, porque eu tenho as pessoas do CLAM pra me ajudar. A gente tem uma parceria, a gente trabalha visando a construção de uma sociedade antirracista. Então, temos advogados, nós temos psicólogos, nós temos diversos pesquisadores na área da sociedade antirracista e também dos direitos humanos. Atualmente, eu não estou mais me sentindo sozinha, né? Porque, principalmente, pra falar sobre as questões do racismo, porque eu tenho pessoas pra estar compartilhando. E eu participo da ONCOM, que é a União dos Coletivos Negros. E eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas do movimento negro também. E são pessoas que fizeram parte da história, como, por exemplo, o quesito cor. São pessoas que têm mais experiência nesse movimento. E eu estou aprendendo muito também. Aprendo muito com essas pessoas. Aprendo muito com as lives. Aprendo muito com a Nan. Aprendo também em relação, assim, resolução de conflitos, né? Que eu tive vários, assim, e as pessoas me ajudaram a resolver alguns conflitos que estavam acontecendo, de uma maneira que o negro não seja culpado, né? Porque a gente sempre leva a culpa. Então, como a gente conseguir resolver os nossos problemas de uma maneira mais equilibrada e de uma maneira que tenha um suporte. Então, hoje em dia, a gente já tem a legislação, como utilizar a legislação a nosso favor. E como a gente acolher, nos acolher nas nossas diversas personalidades. E o clã foi um lugar que eu achei bem interessante, porque eu já participei de reuniões onde tinha o católico, onde tinha o evangélico, onde tinha o pai de santo. E todos se respeitavam em prol da construção de uma sociedade antirracista. E como diz a Conceição Avaristo, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, esse é um pouco o que eu entendo do clã. A gente se acolhe, a gente entende que o porquê, né? O porquê é importante a sociedade antirracista e como é importante lutarmos, né? Para uma sociedade antirracista. E a gente se sente bem acolhido e bem amparado juridicamente, inclusive. E as nossas reuniões, elas são espaços de pertencimento e todo mundo é bem-vindo. Eu agradeço pelo convite, eu me sinto honrada pelo convite do clã. Eu convido a todos a acionarem as nossas redes sociais, né? Nós temos o Instagram e o Facebook. Também temos um canal no YouTube com o nome Clã da Negritude. Nós também agradecemos a parceria da O Negro e a parceria da USP por essa oportunidade que está nos dando do povo preto poder falar sobre as suas dores, seus valores e também sobre os tabus.